Olá, meu nome é Pedro, sejam muito bem-vindos ao canal Imperador Bay E aqui eu tô com os 5 Bays padrão de X lançados até agora Na arena padrão de Bayblade Burst Porque eu queria fazer umas batalhinhas e ver como é que eles vão se comportar Super simples, super básico, então vamos lá Essa arena é meio pequena demais, com os Bays, vamos lá, que é uma pedula Os Bays X precisam de uma arena um pouquinho maior, geralmente Beleza, Dunsword 2x0 Vamos lá, Wizard Arrow Olha o que é o Dunsword correndo Fez aí um Jet, batendo na parede E o Wizard Arrow consegue um contra-ataque bem legal, então 2x2 Wizard Ok, Dunsword agora se ferrou, hein? Eu falei que era muito impacto, não tem jeito Wizard Arrow ganha 4x2 Muito Night Shield, então Night Shield, 2x0 E o Dunsword se desesperou e só moveu Night Shield 4x0 O Dunsword precisa ganhar, por favor Necessário O impacto só, mas tudo bem 2x0 O Dunsword não veio pra meu Dunsword Night Lance Dunsword Bom Belo Overfinish 4x0 Agora vamos fazer esses carinhas contra o Hells Sight Estourado Hells Sight, 2x0 Wizard Arrow e Hells Sight E um baita Inverse finish pro Hells Sight Que insere essa batalha no 4x0 Wizard Arrow só morreu Agora o Night Shield Night Sight Está circulando Faz um stall agora Basicamente um stall agora na verdade Vai demorar pra ele ter contato Tá enrolando Ele pode estabilizar o Hells Sight Ele pode estabilizar o opulente Hells Sight 1x0 Night Shield Hells Sight Nossa Que impactante Night Shield Se linga Overfinish Estamos em 2x1 Night Shield Night Shield Encerra no 4x1 Agora com o Night Lens Hells Sight Já abre no Overfinish 2x0 Night Lens Hells Sight Caramba Baita do Night Lens Então 2x2 Night Lens Hells Sight Um ataque pro Hells Sight Um ataque pro Overfinish 4x2 Wizard Arrow Agora com o Night Shield Batalha mais defensiva Uma batalha mais de boa Na teoria pelo menos É pra ter um pouco menos de Recuo nessa batalha Mas em Exit Dá pra saber o que esperar Ah falei? Overfinish 2x0 Night Shield Wizard Arrow Tô pulando Tô pulando Tô que nem o louco O que é isso? Night Shield Overfinish 4x0 Agora o Wizard Arrow E entra o Night Lens Esse é o Sight Que vai ter Recuo Wizard Arrow 2x0 Wizard Arrow Night Lens Pode ter que sentir Recuo Nessa partida Estaria errado Talvez Olha, não vai acabar no Over Errado nessa arena aqui Quando não acaba em Overfinish Vai ser um Spin Finish E acho que vai ser do Night Lens É isso aí Foi do Night Lens 2x1 Night Lens Wizard Arrow Uh, Night Lens Exitiu da batalha Tá 3x2 Night Lens Wizard Arrow Oh O Wizard Arrow Vira e ganha Nos... Não, 4x3 Agora é Night Versus Night Night Lens Night Shield Circulando Os dois Se batem um pouco Overfinish Overfinish 2x0 Night Lens Night Lens Night Shield Mais um Overfinish 2x2 Na verdade Pode ser a última rodada Night Shield A última rodada 4x2 Essa batalha vai ser difícil O Sight E o Sight São dois vezes Caramba O Sight quase Pulou pra fora da arena Seria uma Speed Finish Se ele tivesse pro lado Dlan Sword Então 2x0 Dlan Sword Dlan Sword Dlan Sword Então encerra Com mais um Overfinish Pra fazer 2x0 E esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Eu queria mostrar como mudar a arena Sair da arena do Extreme Stadium Tirar a Extreme Line Afeta bastante o jogo de Beyblade X Beyblade X foi projetado Pra ser usado numa arena bem maior E que possui a Extreme Line Você vê que a performance dos Bays Fica bem diferente Eles não sabem muito bem o que fazer O padrão de movimento de algum deles Fica muito esquisito E é claro Eles tem recuo demais E numa arena que não é pequena Uma arena de um tamanho muito bom Que é a arena padrão De Beyblade Burst Eles acabam Ficando muito Traustrofóbicos Talvez Os impactos são tão altos Que é difícil que os Bays Se mantenham dentro da arena Quando eles estão batalhando E é por isso Que é tão importante Que você use a arena certa Pra cada geração de Beyblade Os Bays só vão ter A performance mais adequada Quando eles estão na arena Que eles foram projetados Pra batalhar E no caso de Beyblade X É o Extreme Stadium Por isso eu posso recomendar demais Caso você tenha a possibilidade De pegar o Extreme Stadium Pra jogar X Porque é só nessas condições Que você realmente entende o jogo E o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Se gostou Não esqueça de deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais Tchau 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 Tchau